Começa agora mais um, decorando a sua árvore de Natal. Você só tá um puro! Oi! Olha como que fica. Comece com festão. Encha todos os buracos da árvore com festão. É só enrolar. Quanto mais parecido for com os chips, os galhos da árvore, melhor, que ela vai ficar mais camuflada. Ela está dentro de um vaso de barro. Cheio de terra. Por quê? Porque eu tenho essa criança aqui de um aninho e meio. Se eu deixasse a árvore normal, era bem provável dele jogar essa árvore no chão, porque ela não tem peso. Então eu fiquei, ela é um vaso cheio de terra mesmo, e assim ele não consegue tombar a árvore. O máximo que ele tá conseguindo fazer é tirar os enfeitos. Mas aí eu não enfeite de novo, não tem problema não. Só como que ela fica com festão. O próximo item na sequência da montagem da árvore são as luzes. Eu coloco de baixo pra cima, porque a minha tomada fica bem ali. Então eu vou puxar e vou colocar ela aqui. Eu não rodeio a árvore de luzes, porque ela tá encostada na parede. Aquela parte ali de trás nem aparece. Então eu só decoro isso daqui. E dê preferência pro cabo verde ou escuro, porque ele fica bem mais escondidinho. Quanto mais escondido o cabo da luz estiver, mais bonita as suas luzes vão ficar. Aqui, por exemplo, eu amo que a luz é vermelha, mas ele aparece muito. Então eu coloco ele primeiro, bem no fundo da árvore, pra ficar bem escondidinho pelos galhos. E depois eu coloco esse daqui. Agora sim a gente pode começar a colocar os impensos. Vou começar colocando essa fita que tem arame nas pontas. E eu vou utilizar esses araminhos aqui de fechar saco de pão, sabe? Comprei em casa de embalagem, super barato. Olha, olha a primeira parte. Prendi assim com araminho, super fácil. Fiquei agarrando nos galhinhos mesmo, pra fazer esse efeito. De laço. Agora eu vou prender esses laços na árvore, que eu fiz com a mesma fita que eu acabei de fazer aquele detalhe. É muito fácil de fazer. Faz dois círculos, e eu deixei uma parte solta aqui. Prendi o coraminho no meio, e depois ajusta. E aí eu deixei um pedaço aqui pra prender na árvore. Bora! Como que a árvore já fica super cheia, só de colocar os laços. Os laços são uma ótima opção, porque sai super em conta, você mesmo pode fazer. Dica pra colocar os enfeites. Sempre coloca os maiores primeiro, depois vai colocando os pequenininhos. Vou usar esses galhos aqui no topo. Ta-da! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.